Eu acho que a televisão hoje em dia, como ela existe, é uma coisa anacrônica, né? Quem quer ver um telejornal de duas horas? Tipo, que tipo de conteúdo você consegue passar em duas horas? Alguém me falou que o jornal aqui dura duas horas, no Brasil dura meia hora. Tipo, o que você tem tanto, né, pra falar e as suas com assistindo? Acho que tem uma coisa amorosa, né, aquela... Que pode mudar, mas eu acho que a definição principal é... TV hoje em dia é uma coisa anacrônica, como ela é apresentada hoje, que não faz sentido num mundo cada vez mais on demand, né? Em que eu vou assistir as coisas que eu quero, sem interrupção, sem linearidade, né? Essa coisa da TV linear, eu acho que faz pouco sentido. E numa lógica digital, né? Eu acho que o grande lance do digital são as conversas. Pra mim, essa mudança é a principal. Você sai de uma audiência que é passiva pra uma audiência que conversa. Tipo, como que você... Como que você trabalha isso, né? O Facebook hoje, ele tá falando. Ele tem lá o Facebook Watch, que é tipo o canal de TV, o Netflix do Facebook, né? Mas... É... Eles falaram assim, cara, eu só quero comprar conteúdo que tem interatividade. Conteúdo pra ver não faz sentido. Isso é TV, entendeu?